Ator de sucesso, o professor João Vicente Alvarenga, é também um escritor renomado. Só nos últimos dois anos, lançou duas obras. Desde muito jovem, João conviveu com grandes poetas e escritores da cidade. E foi através dessa relação que ele fez sua primeira participação em uma obra literária no final dos anos 70. O primeiro livro meu foi em 78, é o ato 5, em que nós nos reunimos, eu, Orávio, Capi, Prata e Arthur, por isso o ato 5, e ao mesmo tempo uma alusão àquele momento político. A gente fez um livro de poemas, cada um com uma quantidade de poemas. Publicamos pelo Grupo Universo, até então era um grupo que se propunha editar poetas campistas e da região. E fizemos então esse primeiro livro de poemas. A obra mais recente será lançada no próximo dia 28, no Shopping Boulevard. Esse aqui acompanha, de certa forma, essa linha da autobiografia, da discreta autobiografia. Porque os poemas, eles se remetem a mim, pessoa real, eles se remetem a mim, ficção, pessoa ficcional. E, de certa forma, é também um livro confessional. Eu faço declarações fortes, envolvo nomes de pessoas aqui no livro, que eu ainda não sei qual vai ser a reação. Então, é um poema em que eu digo às pessoas que eu amei e que eu pude chamar de meus. Cito as pessoas dentro de um contexto poemático, estético, e quero ver o resultado disso. Além da conta também de que tem um texto em prosa, de muita voltagem poética, que eu digo o título é Como dizer te amo sem causar escândalo. Então, vai ser quarta-feira, dia 28, quer dizer, de hoje a uma semana. A partir das 19h30. Estão todos convidados. Terei imenso prazer em recebê-los. E poder, não só me sentar ali e escrever um autógrafo, mas a gente poder conversar também, discutir, se as pessoas quiserem ler, conversar, tirar dúvidas. Estamos ali. Tá?